O Gotari Tico Britânico acabou de começar e já temos o primeiro Botão de Ouro. Ela chegou cheia de carisma no palco, cativou o jurado com a sua personalidade e ainda fez uma grande apresentação digna do Botão de Ouro. Esse vídeo também vai estar disponível no nosso site Legionada em Alta Qualidade, é só se conferir a descrição desse vídeo. Então vamos ver como foi esta apresentação. A CIDADE NO BRASIL E aí a CIDADE NO BRASIL Você não slight Fighting? É Times De Avec heinon Ok ok Bem, nossa, que é legal South Asians,Right skincott senior quebraram? Emалиçado pro Além de Londres A CIDADE NO brother A CIDADE NO BRASIL Óh, é Sim! Mas não é o que você quer fazer? Não, absolutamente não. Não. O que você quer fazer, Sidney? Eu estou tentando ser em o West End. Eu só quero cantar. O que você vai cantar para nós hoje? A primeira música que eu ensinei. Eu não ensinei em 24 anos. Como é? Você olhe 24. 28! 28! 20 grades. Então, o que você vai cantar para? Uh, amanhã. Ah. From Annie? Simons! 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 Come on, Sidney. Come on, Sidney! Let's have it. Ha 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 ha! Ha 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 ha! The sun will come out tomorrow, bet your bottom dollar thing, tomorrow, there'll be sun, just thinking about it. Tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow, till there's none. I'm stuck with a day that's great and lonely. I just stick out my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow. So you gotta hang on till tomorrow, come what may. Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, you're always the time. The sun will come out tomorrow, bet your bottom dollar that tomorrow, there'll be sun, just thinking about it. Tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow, till there's none. When I'm stuck with a day that's great and lonely. I just stick out my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow. Tomorrow, I will love you tomorrow. You're always a day away. Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, tomorrow, you're always a day away. You're always a day away. A way up high Sissi! Look at that! Look at that! A life that I heard For once And I lie up high Sometimes How to make an audience want more Tease them, bring them in, make them believe, hit them with these huge notes He's just art He's just art You are full of character, personality You've got it all going on Say no more, girl Smashed it Let's have it Come on, Sydney Oh, my goodness Sydney, I think for me What struck me so much about you Is just like how naturally funny How warm How brilliant your presence was The minute you walked on the stage But how you were like entertaining everyone But then you brought us The most heartfelt, beautiful version of that song And that was the best version I've ever heard in my life So I'm gonna do this I'm gonna put� a heart of the stars So you've seen a bigitude You've seen how much бат swag You stink, baby Yeah, I love you Lucy O que é isso? Sidney, Sidney, I want to say something. That reaction we just heard in the room, it was, you know, it's rare. Thank you so much, thanks for screaming for me. Everyone's aware, you know, it's tough to get that break, you know, for something which you really love. You so deserve what you just got. Oh my God, oh my God. Your control was amazing, and I used to hate that song, and now I absolutely love it. Good for you, that was brilliant, absolutely brilliant. See you in the live show! Yeah, that's it! What just happened there? She really deserved that one job. So good, yeah. She'd properly give me chills all over my body, I was like, oh my God. Everybody was just in the palm of your hand. I have never experienced anything like that. Really? Ever. I really felt hurt. That was something. Oh, good. I'll never forget that. I look at her and I go, my daughter's gonna love her, my nan's gonna love her, and my mom's gonna love her. That's how I always judge it, like the three different generations. For she's Jahren. Thank you. What an introduction and good charisma activity has the first chance of goldèsnisام you've been in the first putt Mak southernndbuttア 24. Well, I liked this view. She's a very nice and talented person. She has a very nice voice but I hope there venced prospect might be something more impressive there. pela frente no Gotat britânico desse ano eu espero que possa vir apresentações mais impressionantes que essa que acabamos de assistir mas eu quero saber da sua opinião se você gostou dessa apresentação não se você achou que merecia o botão de ouro deixa nos comentários aí abaixo para a gente tá lendo o seu comentário e lembrando novamente esse vídeo vai estar no nosso site legendado em atualidade sem alterações especiais por conta de direitos autorais porque aqui no YouTube não posso postar o vídeo sem algumas alterações senão o vídeo acaba pegando direitos autorais então é só você conferir o link na descrição desse vídeo que você vai direto para o vídeo no nosso site então esse foi o primeiro vídeo do Gotat britânico 2024 e vai ter muito mais vídeos então se inscreva no canal se você não é inscrito ative o sininho de notificação assim você não perde nenhum vídeo desse programa que só está no começo então vou ficando por aqui fique com Deus nos vemos no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí